Este é o Arroz e Informação, com Francisco Garcês e Cristina Morgado. Boa tarde. A segunda sessão das conversas de inclusão tem lugar já quinta-feira, às 19h, na Biblioteca da Escola Secundária de Camões, que se situa, lembramos, na Praça José Fontana. Esta conversa sobre inclusão económica contará com Ana Martins, do Instituto Superior Técnico, Alá Alahiri, da Associação Pão a Pão e um representante do Alto Comissariado para as Migrações. Amanhã, dia 25, às 19h, vamos ter mais uma conversa de inclusão em jeito de preparação da segunda edição do Arroz Film Festival, desta vez sobre a inclusão económica. Vamos ver o filme How Do I Classify You, de Gui Dessin, e vamos contar com a presença de Ana Martins, do Instituto Superior Técnico, Ana Coteiro, do Alto Comissariado para as Migrações e Alá Alahiri, da Associação Pão a Pão. Amanhã, às 19h, Biblioteca do Liceu Camões, a entrada é livre, venham participar em mais uma conversa de inclusão, desta vez sobre a inclusão económica. O Lar do Intendente Pina Manique recebe no próximo dia 26 uma feira medieval organizada pela Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa. Entre as 10h e as 16h, há danças, jogos tradicionais e muito mais nesta festa de outros tempos. No dia 26 de maio, vamos ter aqui no Lar do Intendente Pina Manique, a Feira Medieval da Apisal, toda ela realizada pelos alunos do quarto ano. Às 10h da manhã, logo para começar, vamos ter uma apresentação teatral, às 11h vamos ter danças, 11h30 o momento musical, às 14h regressamos com jogos tradicionais, às 15h danças e para finalizar, às 15h30, vamos ter um novo momento musical. Vai ter entrada livre e vai ser de forma gratuita, em que as pessoas poderão vir e ver todas as atividades que os alunos prepararam. Também no próximo dia 26 de maio, a Academia Sénior de Arroios vai juntar-se à Universidade Sénior de Proença Nova, no mercado de culturas. Além da promoção do convívio, há lugar para a partilha de conhecimentos entre entidades que têm como objetivo evitar o isolamento da população mais experiente. O início está marcado para as 15h. Vai haver uma partilha de conhecimentos entre as duas academias, vamos ter a presença de todos os professores, vamos ter ainda a presença da tuna da Academia Sénior de Arroios, de seguida vai haver um pequeno lanche, depois deste encontro vão conhecer a nossa biblioteca de São Lázaro. Este encontro, esta partilha, proporcionará com certeza a divulgação da nossa Academia Sénior. Será às 15h e durará até por volta das 16h30. Apareçam, estão todos convidados. O Largo do Intendente Pinamanique vai ser palco para o concerto do Grupo Musical de Instrumentos Chineses, amanhã às 19h. Canções Chinesas, Portuguesas e Macaenses fazem parte do repertório de uma organização que junta músicos profissionais e amadores e que dá pelo nome de Associação Amigos de Macau. Este concerto insere-se na iniciativa Arte Escola Comunidade 2017, com a organização da Fundação Inatel, em parceria com o Espaço Pessoa e Companhia. Várias ruas da freguesia recebem no próximo domingo a procissão em honra das alegrias de Nossa Senhora. O cortejo começa às 17h, na Capela da Carreira, situada na rua Gomes Freire, nº 70, passando depois pela rua da Estefânia e Joaquim Bonifácio e seguindo por outras artérias da freguesia. Vamos agora às notícias sobre condicionamentos de trânsito e lavagens de ruas na freguesia. A rua Ângela Pinto vai estar com condicionamentos até segunda-feira. Já a rua Sousa Martins encontra-se com condicionamentos de trânsito até terça-feira, entre as 10h e as 16h e 30h. Quanto às lavagens, a Avenida Almirante Reis e a rua Marques da Silva são alguns dos locais que a equipa de higiene urbana da Junta de Freguesia de Arroios lavou na madrugada de hoje. Os rinocerontes não comem panquecas, Diana Camp, é o livro de hoje na hora do conto das mil e uma tardes da Biblioteca São Lázaro. Um título curioso, de facto, Cristina, e começa assim uma semana com inúmeras atividades para os mais novos e também com um clube de leitura para jovens e adultos na sexta, a partir das 18h. Bem-vindos à Biblioteca de São Lázaro, a biblioteca mais antiga de Lisboa. As atividades para quarta-feira é a hora do conto. Os rinocerontes não comem panquecas. Vamos descobrir se o rinoceronte existe, se é roxo ou se é os pais que não falam com o filho. Na quinta-feira temos a iniciação ao xadrez, a entrada é livre. Na sexta-feira vamos ter no domínio das oficinas criativas a dança com livros. E mais para o fim do dia vamos ter o clube de leitura, o hóspede de Job, de José Cardoso Pires. Apareçam bem-vindos à Biblioteca de São Lázaro. Ficamos por aqui com o já habitual relembrar da programação da Biblioteca de São Lázaro, o Arroz Informação de hoje. Muito obrigado por estar desse lado. Continue connosco, continue com a Arroz TV. Tenham uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.